Olá galera, espero que seja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo um acompanhamento da carteira do canal. É um quadro que eu criei que eu invisto 200 reais por mês, tentando acumular um patrimônio de 100 mil reais. Vamos ver se vou conseguir fazer esse efeito ou não. Eu utilizo o mercado Bitcoin, mas você pode utilizar qualquer outra corretora. A minha corretora que eu utilizo para fazer investimentos na minha carteira pessoal é a Binance, mas estou agora também pensando em colocar um pouco de investimento na Coinbase. Mas enfim, cada um gosta de uma corretora, cada um tem seu jeito de investir, não existe certo ou errado. O importante é tentar tirar, aproveitar e fazer seu dinheiro render e trabalhar para você. Como o mercado de criptomédia é um mercado muito volátil, tem muita notícia de não bom grado. notícia sobre pirâmide financeira, notícia sobre golpe, calote. Então, é complicado fazer investimento nesse mercado para pessoas que não entendem o que está fazendo. Então, sempre recomendo estudar, acompanhar as notícias, acompanhar as análises, os fundamentos de cada ativo, para daí você fazer o seu investimento. Vamos ver como é que está aqui a minha carteira. Lembrando, tivemos uma correção muito forte recentemente, cheguei a ficar no 0 a 0, não, apavorei, deixei o meu dinheiro parado e agora já estou tendo lucro. Eu coloquei R$200 desde janeiro, já tem sete meses investindo, então tem um patrimônio de R$1.400 investido. Estou com R$1.788 de patrimônio, então estou com um lucro de R$388. E lembrando, gente, a minha meta é um pouco difícil de ser atingida também, porque o percentual que eu estou investindo, R$200, é o mínimo que eu encontrei de que a pessoa que trabalha, tem as suas dificuldades de juntar dinheiro, pode também investir R$50, R$100, R$150. Então, R$200 eu achei uma boa média, que dá em torno de 20% do salário mínimo, se a pessoa conseguir economizar ou fazer uma renda extra com R$200. Então, estou com 1,7% do meu objetivo alcançado. Tentar uma meta de R$100 mil, investindo R$200 por mês, não é uma meta fácil. E lembrando, galera, você pode fazer seus investimentos de R$200 por mês, quando a gente atinge o nosso objetivo de R$100 mil, eu posso vender os ativos, colocar no fundo imobiliário de 0,5%, que daí estará me rendendo R$500 por mês de dividendos. Tem fundo de 0,5%, 0,6%, 0,7%, até de 1% ao mês. Então, tudo depende do risco e do investimento que você está disposto a enfrentar. O mercado de criptomoedas é muito arriscado e, por isso, tem uma boa chance de ter uma boa rentabilidade, como a gente já viu casos e histórias de gente ficando rica, até milionárias, com o mercado de criptomoedas. Mas, enfim, estou aqui no meu patrimônio de R$1.400, estou com R$380 de lucro, e invisto em Litecoin, coloquei R$235 em Litecoin, e agora estou com R$200. Estou levando um prejuízo de R$35 no Litecoin. O XRP, eu investi R$400, e estou com R$124 de lucro no ativo. Lembrando, gente, o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Você tem que entender o risco que o mercado traz e, daí, fazer os seus investimentos. E o Utility Tokens, estou com a TILES, também investi R$400 em TILES, e estou com R$255 de lucro. A INGE foi o meu último aporte, coloquei R$100, e estou com R$15 de lucro, 15% em menos de um mês. É uma rentabilidade bastante expressiva. Para o mercado de ações, a gente consegue, às vezes, 10% no ano. E a Chainlink, que estava me dando prejuízo, eu coloquei R$250 em Chainlink, e agora já está me dando um lucro de R$42. Para vocês verem a volatilidade do mercado de criptomédia, se não me engano, no último vídeo, ou uma semana atrás, já estava me dando prejuízo, e agora já está me dando lucro. Então, está aí, galera. O vídeo não é indicação nem de compra nem de venda. Não faça os investimentos que eu faço. Eu tenho vários ativos, mesmo investindo R$200 na tentativa de proteger o meu patrimônio. Como vimos, o mercado caiu muito recentemente, e mesmo assim, não tomei um prejuízo. Cheguei a ficar no zero a zero, mas não perdi dinheiro. Então, a diversificação tem sua vantagem em relação à proteção ao patrimônio, e tem a sua desvantagem de que você também não tem uma boa rentabilidade no curto prazo. Se eu tivesse colocado tudo em Tires, provavelmente o meu patrimônio estaria maior. Mas se você não diversifica, você corre o risco de colocar tudo em Litecoin, e daí estaria levando um baita prejuízo também. Então, tem suas vantagens e suas desvantagens todos os métodos de investir. Vai do investidor de escolher o melhor método pra ele, os melhores ativos, de acordo com os fundamentos dele. Como eu falo, não existe certo ou errado. O importante é não perder dinheiro. E a minha meta de R$100 mil parece não ser uma meta fácil, não parece não ser uma meta difícil, mas não é. Eu a considero uma meta muito difícil pra quem investe R$200 por mês. Mas temos que começar a investir uma hora ou outra. E após eu conseguir esses R$100 mil, estarei tentando mostrar pra pessoa que qualquer um também que estuda o mercado é capaz de fazer um patrimônio de R$100 mil só investindo R$200 por mês. Só não sei quanto tempo eu vou levar, e daí nós vamos descobrir junto quanto tempo ele levar pra alcançar esse patrimônio. Então tá aqui, galera. Os ativos que eu invisto, a Chainlink, estou com 2.3, a Tires estou com 476, a Inge, estou com 15.9, a Inge, o Litecoin 0,27 e o XRP 135 XRP, galera. Então eu tento criar aí esse quadro, porque muita gente que quer investir no mercado de criptomoedas não sabe como investir, às vezes entrega o dinheiro pra uma pessoa fazer os investimentos e daí ela dobra o risco, porque ela não sabe se a pessoa vai fazer os investimentos dela, se a pessoa vai investir em bons ativos, se a pessoa tá estudando, ou talvez se ela caiu até num golpe ou numa pirâmide financeira. O intuito aqui é meramente instrutivo, de tentar mostrar como realmente funciona o mercado de criptomoedas e a sua volatilidade. Lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro. É uma tentativa que eu tentei de mostrar como que realmente o mercado de criptomoedas funciona. Tem vários outros fatores no mercado de criptomoedas que a plataforma não disponibiliza ainda. Você pode trabalhar com staking, que você ganha porcentagem só de deixar o seu ativo lá parado. Então tem várias coisas acontecendo no mundo do mercado de criptomoedas. Mas aí, esse aqui é um método bem simplório, bem simples, de mostrar como que também quem não tem o certo conhecimento, ou não tem, ou não quer assumir riscos em fazer staking em outras corretoras, apesar que não é aconselhável deixar o seu dinheiro em corretoras, é aconselhável deixar o seu dinheiro numa carteira. Mas mesmo assim, a gente tem notícias de carteiras offline sendo hackeadas. Então uma das coisas mais complicadas que tem é onde guardar o dinheiro. Temos notícias também de corretoras de criptomoedas fechando as portas e levando todos os investimentos dos investidores. Por isso que eu também acho que é importante, querendo ou não, a regulamentação do mercado, principalmente em cima das corretoras de criptomoedas. Então a gente está vendo uma mudança no cenário hoje em dia dos investimentos em criptomoedas. E espero que isso, apesar de cobrar algum certo imposto, proteja, entre aspas, os investidores. Que essa é a função, já que você paga imposto para o governo, o mínimo que ele pode fazer é proteger os seus investimentos. Então está aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Estou com um lucro de R$388, apesar das grandes quedas que sofremos. Como eu falei, a diversificação protegeu o meu patrimônio do jeito que eu esperava. Mesmo o mercado caindo, eu não cheguei a ficar no prejuízo. E tentarei trazer mais vezes aqui, pelo menos uma vez na semana, esse quadro para ir acompanhando os investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse quadro, desse tipo de quadro de investimento. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.